Bom, eu quero ler com você uma passagem da Palavra de Deus, porque hoje não tem tempo pra gente perder não, vamos cair logo na Palavra. Então se você tem Bíblia, quero ler com você uma passagem, que é 1 Samuel capítulo 17. Depois eu falo a você o título da mensagem, nós oramos e mergulhamos nela. 1 Samuel capítulo 17, versículo 1. A história talvez mais famosa da Bíblia, Davi e Golias. Quem nunca escutou sobre Davi e Golias, hein? 1 Samuel 17, verso 1 diz assim. Os filisteus, eles juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. E acamparam em Efes-damim, entre Socó e Azeca. Saúl e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus, eles ocuparam uma colina e os israelitas outra, deixando um vale entre eles. Essa era uma batalha decisiva. Você consegue perceber que todos os israelitas estavam ali reunidos para lutar aquela batalha. Em um lado, Israel. No outro, os filisteus. E um vale entre eles. E um guerreiro chamado Golias, que era de Gat. Ele veio do acampamento filisteu. Tinha 2 metros e 90. O cara tinha quase 3 metros, olha aí. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma coraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Assim, eu não sei se você concorda, mas 60 quilos é muito. Eu estou tentando levar uma vida fit, então 60 quilos na academia, irmão. É um sonho. Esse cara, a roupa dele pesava isso. 60 quilos. E nas pernas ele usava caneleiras de bronze. E tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança. A haste da lança do tal de Golias. Era parecido com a lançadeira de um tecelão. A sua ponta pesava 7 quilos. 200 gramas. E o seu escudeiro ia à frente dele. E Golias parou diante das tropas de Israel. E ele começou a gritar. Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu. Vocês, servos de Saul. Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder me enfrentar, se ele me vencer e me puser fora de combate. Vocês serão os nossos senhores. Ou seja, nós seremos os escravos de vocês. Agora, se eu vencer esse homem, vocês serão os nossos escravos. E nos servirão. E acrescentou. E eu desafio... O cara era metido. Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem. Para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras dos filhos teus. Saul e todos os israelitas. E eu quero que você leia o término desse versículo comigo. Todos juntos. Três, dois, um. Ficaram atônitos e apavorados. Essa é a história do povo de Deus sendo confrontado por um gigante. Eu não sei quantos sabem, mas a Bíblia fala no livro de números. Que antes que o povo de Deus tomasse posse dessa terra onde eles estavam aí já morando. A chamada terra prometida. Eles haviam enviado alguns espiões para aquela terra para saber o que é que tinha lá. E esses espiões voltaram dizendo que havia muitos gigantes. Ora, se havia gigantes na terra e agora eles estavam naquela terra, significa que eles haviam vencido aqueles gigantes. Quantos concordam? Essa é a lógica. Se eles estão lá e antes havia gigantes, então eles haviam vencido todos os gigantes. Mas de repente, quando tudo parecia calmo, tranquilo, aparece um novo gigante. Eu quero dizer para você que essa história não é sobre Davi, Golias e o povo de Israel. Essa história é sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque nós, quando entregamos a nossa vida a Jesus, quem sabe? A gente pensa assim, ah João, eu pensava que ao entrar em tudo que Deus tem para mim, seria tudo massa, tranquilo, calmo. Eu não teria gigantes para enfrentar. De repente, você se vê andando com Jesus e tendo muitos Golias diante de você. E se perguntando, tem alguma coisa errada? Com certeza, só pode. Se Deus é comigo, não é para ter gigantes? E eu digo para você, não. Essa história nos fala que na terra da promessa existem gigantes. Na terra da promessa você vai passar, sim, por momentos de enfrentamentos e confrontos. Mas a boa notícia é você e eu sabermos que esse gigante deve cair. Esse é o problema. O povo de Israel estava ali, aturando o tal do Filisteu, ouvindo todas as ameaças dele. Mas teve um pequeno homem chamado Davi, que saiu daquela multidão e disse o quê? Esse incircunciso Filisteu está pensando que é quem para afrontar os exércitos do Deus vivo? É essa a convicção que eu quero que você saia desse lugar. Eu não sei qual o nome do seu gigante. Eu não sei se o nome do teu gigante é ansiedade. Eu não sei se o nome do teu gigante é crise. Eu não sei se o nome do teu gigante é separação. Eu não sei se o nome do teu gigante é passado. Eu não sei se o nome do teu gigante é um pecado. É um vício. É uma compulsão. Eu não sei se o nome do teu gigante. Mas Deus me manda te falar. Esse gigante deve cair no nome de Jesus. Esse é o tempo. De você se apoderar dessa certeza. E de saber sim, há gigantes. Mas eles devem cair. E esse é o título da minha mensagem. Não é eles talvez tenham que cair. Um dia quem sabe. Quando a gente achar bom. Não, não. Você não está entendendo. Se você disse sim para Jesus. Jesus te alistou no exército dele. E ele está dizendo. Esse gigante deve cair. Chacoalha quem está perto de você e diga. Esse gigante deve cair. Esse é o título da minha mensagem. Esse gigante deve cair. Se você está comigo. Você vai orar comigo. Pedir que o Espírito de Deus fale com você. Amém? Espírito Santo nos próximos minutos. Nós oramos. Fala nesse lugar. Libera a tua palavra. Faz a tua voz ecoar dentro de nós. Pessoas vão sair desse lugar. Não com uma motivação. Não, não. Sairão com uma fé renovada. O que é diferente. Sairão com uma semente semeada pelo teu Espírito dentro delas. No poder do nome de Jesus Cristo. Como o Senhor Jesus prometeu. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Hoje Senhor. Eu oro que essa verdade liberte pessoas. No nome de Jesus. Quem crê pode dizer amém. 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 Graças a Deus. Essa história é incrível. Porque fala de um tal de Golias. Que se aproxima do povo de Israel. E durante 40 dias. A Bíblia fala. Que ele repetiu as mesmas palavras. Quem vocês acham que são. Manda alguém aí. Para lutar comigo. Se tem alguém que pode. Vem. Me encara. 40 dias. E durante esses 40 dias. Sabe o que é que o povo fez? Nada. Era um olhando para o outro. Se perguntando. Vai você? Não. Eu não vou. Vai você? Também não. Então vamos todos se esconder. 40 dias. De passividade. 40 dias. De inércia. 40 dias. De medo. A estratégia de Golias. Com eles. Foi exatamente essa. O medo. Durante 40 dias. Golias não tirou. A espada do lugar. Ele não. Abateu. Um soldado. Mas ao mesmo tempo. Ele conseguiu abater. Um exército todo. A minha pergunta. Como é que alguém. Consegue. Abater. Um exército todo. Sem ter nem tirado. A espada do lugar. Medo. Porque é isso que o medo faz. O medo tira tudo de você. Sem ter tirado nada de você. O medo faz você. Ficar. No campo das hipóteses. Não. Mas isso pode acontecer. Mas. Eu não sei se vai dar certo. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu não sei se eu sou capaz. Eu. Nem aconteceu. A situação nem se desenrolou. E você já se vê como inapto. Como incapaz. Como uma pessoa que. Que não tem como. Você já se vê. Perdido. Sem nem ter. Acontecido uma batalha. O medo faz isso. Porque o medo. Rouba de você. Você. Ele rouba de você. A sua convicção. Ele rouba de você. A sua certeza. Ele rouba de você. A sua esperança. Ele rouba de você. O seu entendimento. De que acima de todos esses problemas. Acima de todas essas circunstâncias. Há um Deus que sustenta a sua história. Há um Deus que é por você. E é com você. É isso que o medo faz. Escuta. Você sabe uma das coisas que o medo gera na nossa vida? Ele nos prende na prisão. Do um dia eu. Aquela prisão. Do um dia eu vou. Um dia eu vou tirar essa ideia. Sabe? Do papel e colocá-la em prática. Um dia. Um dia eu vou empreender nesse projeto. Nesse sonho que eu tenho no meu coração. Um dia. Um dia eu faço esse curso. Um dia eu volto a estudar. Um dia. Um dia eu aprendo aquela língua que eu quero. Um dia. Um dia eu aceito ser líder de um grupo de crescimento. Um dia. Um dia. Um dia eu digo sim. Para o chamado que Deus tem para a minha vida. Um dia eu arrisco tudo para viver uma vida com propósito. Um dia. Um dia. Um dia. A gente fica adiando para o futuro. Esperando um dia. Que Deus está dizendo que nós deveríamos construir. Esse é o problema. A gente fica dizendo assim. Um dia. Como se esse dia estivesse assim. A caminho de nós. Quando na verdade Deus está dizendo. Não. Você é que tem que ir a caminho desse dia. E como se não bastasse a gente ainda coloca umas desculpas bíblicas. Eu estou esperando no Senhor. Não, você não está esperando no Senhor. Você está usando uma desculpa bíblica para justificar a inércia que o medo está gerando na sua vida. O medo está paralisando você. E você está usando a Bíblia para justificar a sua paralisia. Olha. Os psicólogos falam. Que medo é uma emoção. Que faz parte da natureza humana desde o princípio. Desde o começo. É uma emoção importantíssima. Fundamental. Que tem como função nos proteger. Ou seja. O ser humano precisa de um certo nível de medo. Para que ele se coloque fora de situações que. Por exemplo. Põe em risco a sobrevivência dele. O medo que protege é bom. Não é esse medo que acontece aqui na Bíblia. Esse texto fala do medo que paralisa. É outra coisa. É o medo que faz você não fazer nada. Tem gente que diz. Mas eu não sei. Eu não sei se é da vontade de Deus. Não é da vontade de Deus. Eu te digo uma coisa. A única coisa que com certeza não é da vontade de Deus. É que você fique parado. Sem dar nem um passo para frente. Nem um passo para trás. Eu sempre falo para a pessoa. Olha. Assim. Quando tiver dúvida. Faz. Se não é contra a vontade de Deus. No sentido bíblico. Da expressão. Se não é contra o padrão de Deus. Vai. Porque. Se acaso. Você pegou a rota errada. Deus providencia. Um peixe para te engolir. E te colocar na sua nínive. Lá de volta. Agora. Movimente-se. Mova-se. Faça algo. Não deixe o medo. Aprisionar você. O medo. Como se não bastasse. Vai além. Sabe o que ele faz? Ele faz você ficar obcecado com o teu problema. E esquecer. É uma amnésia que ele faz você ter. Você tem uma amnésia. Esquece. Do Deus que é com você e por você. Você só consegue enxergar aqueles que estão contra. Você não consegue ver aquele que está a favor. Você olha o tamanho do exército que vem. Do outro lado. Não olha o Deus. O Senhor dos exércitos. Que está ao seu lado. Aquilo que você teme. Você dá poder. Aquilo que você teme. Você dá poder. É isso. Eles estavam atemorizados. Eles estavam dando poder a Golias. Pelo simples fato de ter medo. Mas esse gigante. Fale comigo. Esse gigante. Deve cair. Eu te falo duas razões pelas quais esse gigante deve cair. Você pode guardar isso no coração. Duas. Primeira razão. Esse gigante deve cair. Por quê? Porque. Quando esse gigante cair. Você vai para o próximo nível da sua vida. E você só entra nesse próximo nível. Quando esse gigante cair. Quem era Davi antes de Golias? Um pastor de ovelhas. Quem era Davi depois de Golias? O guerreiro que inspirava toda uma nação. Quem era Davi antes de Golias? Um menino qualquer. Quem era Davi depois de Golias? Um herói nacional. Quem era Davi? Sem a resistência ele não decola. Às vezes você diz. Por que tem tanta resistência? Porque Deus quer que você decole mais rápido e mais alto. Quando você começa a ver que os seus obstáculos na verdade são as suas oportunidades. Você faz como Davi. Você parte para a briga. Sabendo que Golias não é um obstáculo. Mas é um acesso a algo que Deus quer para a minha vida. Ele era uma oportunidade para Davi. A oportunidade de confiar em Deus. A oportunidade de ver o sobrenatural. A oportunidade de servir o seu povo. Segura essa. A oportunidade de perceber que havia um rei dentro dele. Os Golias eles chegam para revelar que existe mais dentro de você do que você pensa. Davi até aquele ponto se enxergava como um pastor de ovelhas. Precisou um Golias para ele ver que ele era mais. Ele era mais. Ele podia mais. Deus havia colocado nele uma unção e uma capacidade para ser rei. Sabe quando você vai perceber que você é mais do que você acha? Quando os Golias chegarem na sua vida. Porque as pressões vão fazer aquilo que está dentro de você ser manifesto. A sua melhor versão ela aparece quando os Golias chegam na sua vida. A sua versão mais perseverante. A sua versão mais confiante. A sua versão mais dependente de Deus. A sua versão mais convicta das promessas de Deus. Ela se manifesta exatamente diante dos Golias. Ah meu Deus. Senhor se Deus começar a abrir os nossos olhos e a gente começar a ver. Que existe mais dentro de nós. Mais perseverança. Mais fé. Mais, mais, mais. Muito mais. Os Golias chegam. Para um tempo de revelação. Eu digo para você. Não tem atalhos. Para quem quer sair do pasto para o palácio. Tem que matar gigante. Não tem atalhos. A Bíblia fala isso. Moisés enfrentou o faraó. Gideão enfrentou os Midianitas. Daniel enfrentou Nabucodonosor. Paulo enfrentou os judeus. Jesus enfrentou a cruz. Eu não sei o que você vai enfrentar. Mas você vai ter que enfrentar. Então para de fugir desse gigante. Porque esse gigante não é o teu fim. Esse gigante é o teu começo. É o começo de algo novo que Deus quer para você. Para de fugir. Resolve. 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 Sendo bem sincero. Não adianta você ficar apagando o número da sua lista telefônica. Não. Resolva. Não adianta ficar bloqueando gente na rede social. Não. Liga e resolve. Resolve. Não adianta dar um follow. Não. Resolve. Não adianta fazer de conta que não existe. Resolve. Não adianta ignorar os gritos do Golias. Não. Ele permanece lá. Enquanto você não o derruba. Ele derruba você. Então resolva. Resolva. Resolva essa mágoa. Resolva. Resolva essa situação. Resolva. Pode estar escondido. Pode estar oculto. Pode ser um Golias que ninguém sabe. Pode ser um Golias que está lá. No seu secreto. Resolva. Enquanto você não resolve. Esse Golias. Domina você. Você vai para o próximo nível. Quando? Quando esse gigante cair. Segunda coisa. Por que que o gigante deve cair? Bem simples. Porque é uma questão de honrar a Deus. Você sabia? A Bíblia diz que quando Davi. Ele entra naquele campo de batalha. É incrível como Davi. Ele usa uma linguagem muito específica. Ele não entra dizendo. Eu estou aqui para ficar famoso. Eu estou aqui para todo mundo ficar sabendo que eu sou o cara. Ele entra no campo de batalha dizendo. Eu estou aqui. Em nome do Senhor dos Exércitos. Eu estou aqui para defender a honra dele. Esse gigante deve cair na sua vida. Porque é uma questão de honrar a Deus. É uma questão de trazer glória ao nome de Deus. Quando esse gigante cai. As pessoas te perguntam. Meu Deus. Como você conseguiu colocar aquele Golias por terra? E você pode falar e dizer. Sabe de uma coisa? Eu em mim mesmo não posso. Mas o meu Deus pode. Ele é em mim. Sim. Acima de todas as coisas. Ele que me segurou. Ele que me sustentou. Ele que me levantou. Ele que me ajudou. E a honra e a glória. É direcionada para Ele. Esse Golias deve cair. Porque é uma questão de glória e de honra para Deus. Então se você não quer derrubar esse Golias por você. Derrube pela honra do Senhor. Pela glória do Senhor. Ponha isso por terra. Em o nome de Jesus. E pare. Pare de ficar. Acomodando esse Golias na sua vida. Dando desculpas para você. Dizendo. Não. Eu vou dar um jeito de continuar caminhando com esse gigante. Não. Não. Você sabe que a sua vida. Ela só consegue desatar e ir para frente. Quando você resolver isso. Então por favor. Pare de achar um jeito. De encontrar um espaçozinho para os Golias na sua vida. Jesus não morreu por você. Para você manter Golias de pé. Jesus morreu por você. Para você colocar Golias no chão. E aí você talvez pergunte. João ok. Agora. Eu queria saber como. Como. Colocar. Esse gigante no chão. Eu aprendo aqui com Davi algumas coisas. Três comos. Três princípios. Que eu quero compartilhar com você. O primeiro deles. Está no verso 32. A Bíblia diz que Davi então. Chegou para Saúl. O rei Saúl. Super empolgado. Dizendo. Ninguém deve ficar com o coração abatido. Por causa desse filisteu. O teu servo. O teu servo. Irá lutar. Irá lutar. Saúl. Com ele. E aí Saúl respondeu. Eu não sei você. Quando eu leio a Bíblia. Eu não gosto de ler. Assim. Rápido. Eu gosto de ler sentindo as palavras. Então não sei se você lê. O que Saúl vai falar assim ó. Você não tem condição ó Davi. De lutar contra esse filisteu meu filho. Você é apenas um rapaz. Não, não, não. Saúl não disse assim. Saúl disse num tom assim de deboche. De quem quer diminuir o outro. Ele falou mais ou menos assim. Ih. Você não tem a mínima condição. Nem para começar. Nem, nem, nem para comer. De lutar. Com esse filisteu. Você. Lê comigo. É apenas. Um rapaz. É apenas um rapaz. Ele é um guerreiro. A vida toda foi guerreiro. Ele tem experiência. Você não tem. Ele tem tamanho. Você não tem. Ele tem força. Você não tem. Ô Davi. Ao passo que Davi. Podia responder Saúl. Eu tenho Deus. Ele não tem. Uma questão de perspectiva. Sabe o que eu digo a você? O primeiro ponto. Que é derrubar o seu gigante. Cuidado com as vozes que você escuta. Cuidado com as vozes que você escuta. Porque Saúl foi a voz que tentou desencorajar Davi. Ele foi a voz que tentou dizer para Davi. Você é apenas. Você é apenas um garoto. Você é apenas um adolescente. Você é apenas uma mãe solteira. Como é que você vai dar conta dessa casa e desses filhos? Você é apenas um homem. Você é apenas isso. Você é apenas. Toda voz que fala para a gente. Você é apenas. É uma voz mentirosa. Porque ela está esquecendo a outra parte. Eu sou apenas humano. Mas o meu Deus é totalmente Deus. Eu sou apenas limitado. Mas o meu Deus é ilimitado. Eu sou apenas temporal. Mas o meu Deus é eterno. Eu sou apenas fraco. Mas o meu Deus é totalmente forte. Eu sou apenas isso aqui. Mas o meu Deus é tudo. O meu Deus é tudo. A voz que diz eu sou apenas. Está falando a verdade em parte. E toda verdade em parte é uma mentira em todo. É isso. A gente tem que parar de dar ouvidos a essas vozes. Porque elas vão chegar. Quando a gente está tentando derrubar um gigante. Ah, com certeza. Alguém que quem sabe é frustrado com as suas próprias batalhas não vencidas. Tenta projetar sobre nós os seus insucessos. E dizer para a gente. Se eu não conseguir, você também não vai conseguir. Não, espera lá. Você é um, eu sou outro. Calma aí. Sabe, a gente tem que dar ouvidos a voz do nosso Deus. E não a voz do Isaú. Que às vezes, mesmo com boa intenção, buscam nos limitar. E nos limitam, sabe por quê? Porque só conseguem enxergar quem nós somos do lado de fora. Isaú só conseguia ver quem era Davi do lado de fora. Ele só conseguia ver Davi como o pequeno menino. Porque ele estava vendo a aparência. E Davi, quando escuta isso de Isaú, ele responde assim no versículo seguinte. Ô Isaú, deixa eu te contar a minha história. Eu cuidava das ovelhas do meu pai. Chegou um leão para matar elas. Eu matei ele. Chegou um urso para matar elas. Eu matei ele. Então assim, se eu matei um leão, se eu matei um urso. Eu acho que eu estou perto de ter uma credencial para matar um gigante. Você não acha? Saúl, você conhece a minha aparência, mas você desconhece a minha essência. Não pense que você sabe quem eu sou, porque você já viu o feed do meu Instagram. Porque eu não sou o que a minha foto transparece. Eu sou mais. Eu sou quem o meu Deus diz que eu sou. Eu não sou quem você vê apenas do lado de fora. Cuidado com o espelho que você usa para se medir, hein? Cuidado com o espelho que você usa para se medir. Porque eu quero te sugerir que existe um espelho, esse aqui, no qual você deveria olhar e perceber quem você é. Que você é filho de Deus, amado por Deus, escolhido pelo Senhor, agraciado por Jesus, habitado pelo Espírito Santo. É esse o alguém que você é, é aqui, ó. Você não é apenas. Você é um apenas, cheio de Deus. E o meu apenas com Deus é maioria. O meu apenas com Deus é maioria. Os irmãos de Davi foram outros que tentaram também diminuir Davi. O Davi tinha três irmãos que estavam na batalha. E a mãe deles mandou a lancheira para os meninos. Ela disse, vai Davi, leva o maclanche feliz para os teus irmãos. Ele foi, chegou lá com o lanche. E o irmão dele, no verso 28, ele abre. Olhou para Davi e disse assim, por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Hum, sei que você é presunçoso. Que você tem um coração mau. Que você veio só para ver a batalha. Meu Deus, o cara levou o lanche. E ainda foi tratado assim. Davi assim, olha. Como quem diz assim, relaxa cara. E responde, o que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Sabe, ele é julgado pelos irmãos. Porque às vezes, há pessoas que julgam quem nós somos por uma pequena atitude que nós tivemos. Que nos julgam como um todo por uma pequena parte do que nós fizemos. Por uma frase, por uma fala, por um momento, por uma história. A gente tem que ter cuidado. Porque quando as vozes chegam para nos diminuir, é o momento que a gente precisa mudar a frequência. E ajustar os nossos ouvidos à voz do Pai. Que diz, não, não, não. Você não é quem os teus irmãos estão afirmando, Davi. Você não é quem Saúl está dizendo que você é, Davi. Você é um projeto de rei. É melhor você se aprontar e partir para cima desse gigante. Porque esse gigante deve cair. Cuidado com a voz que você escuta. Ouça a voz que te traz ânimo. A voz que te encoraja. A voz que acalmou a tempestade. A voz que diz que você é o filho amado dele. O segundo ponto que eu te falo. Sobre como Davi venceu. Está exatamente aqui quando Davi, ele fala para Saúl sobre o leão e o urso que ele já havia vencido. Em outras palavras, ele revisita o passado dele. E mostra que Deus foi com ele no passado e por isso seria com ele no presente. O meu segundo ponto é que nós precisamos nos lembrar dos gigantes que Deus já derrubou na nossa vida. Quando a gente se depara com o novo Golias, é bom a gente se lembrar dos velhos Golias que Deus também já derrubou. Porque eu não sei o que é isso, mas parece que dá assim, sabe, uma esclerose espiritual na gente. Quando a gente se encontra diante do Golias, parece que a gente fica assim, ah. Deus fez um monte de coisa na minha vida. O que é que Deus fez na sua vida? Eu não sei. É um problema, é um problema. Mas no passado, o que o Senhor fez? Israelitas. E quando Deus abriu o mar? Ai, não me lembro. E quando Ele venceu os midianitas com 300 anos? Ai, era mesmo. Mas, pelo amor de Deus, vocês não estão lembrados? Não, quando vocês estavam no deserto e Ele fez a rocha prover a água? É, é mesmo. Parece que a gente vai esquecendo do Deus que foi conosco no ontem. Se Ele foi conosco no ontem, Ele será conosco no hoje, Ele será conosco amanhã. Em o nome de Jesus, que tal você parar de listar os problemas e começar a listar os milagres? Começa a listar tudo o que o Senhor já fez. É o profeta Jeremias que fala, Ele diz assim, eu quero trazer a memória somente aquilo que me traz esperança. Só aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer a minha memória. Aquele dia que eu pensei que eu não ia conseguir completar aquele curso por falta de dinheiro. Mas a última prestação chegou quando eu precisava. E eu estou com o diploma na minha mão. Ah, eu quero me lembrar daquele dia que eu disse, Deus, eu quero ir embora desse lugar. Eu não aguento mais, Senhor. Eu quero me mudar. E Deus começou a mudar as circunstâncias. Me deu força, me ajudou a permanecer naquele lugar. E hoje, graças a Deus, olho pra trás e vi o quanto aprendi. Ah, eu quero me lembrar. Eu quero me lembrar. Eu quero me lembrar quando o meu casamento estava por um fio. E então Deus interviu ali. Eu quero me lembrar quando a minha família estava pra se desintegrar. E Deus colocou a mão dele. Eu quero me lembrar daquele momento que eu pensei em tirar a minha vida. Mas a vida de verdade invadiu o meu coração. E disse que eu valia muito mais. Eu quero me lembrar daquilo que me dá esperança. Você decide aquilo que revisita o seu coração. Você pode remoer as mágoas. Ou você pode relembrar os milagres. Relembre os milagres no nome de Jesus. Lembre-se dos ursos e dos leões que ele já derrubou na sua vida. Por último, a terceira coisa que eu vejo em Davi, incrível. É as armas que ele usa pra matar gigantes. Escute, você vai ter que usar armas incomuns. Incomuns. Davi, então, recebe a aprovação de Saúl pra enfrentar Golias. E aí, Saúl olha pra Davi e diz, Davi, agora tu tem que se aprontar, né? Vamos colocar uma armadura em ti. E então, o Saúl tira do armário a armadura dele de rei. Gegê. Coloca no Davi. Pepe. Imagina como ele ficou. O texto bíblico fala que Davi, ele olha pra Saúl. Lá no versículo 30. E depois de tudo isso, ele diz assim, disse a Saúl, eu não consigo andar com isso. Eu não consigo. Sabe quando você perde a sua chinela? Perde tudo que é tipo de chinela. Aí você vai atrás da chinela da outra pessoa. A pessoa calça 48. Você coloca, parece uma prancha de surf. Davi, Davi, colocou lá a chinela de Saúl e disse, ô Saúl, não serve. Serve pra você, não serve pra mim. Porque nem tudo aquilo que ajuda Saúl, ajuda Davi. É por isso que a gente tem que parar de se comparar. Porque nem sempre a armadura de Saúl cabe em Davi. A batalha é sua. Os recursos que Deus vai providenciar é pra você. Apropriados a você. Davi diz, não, não quero, não quero, não quero. Deixa eu com as minhas armas. Que armas, Davi? Quais são as tuas armas? Eu tenho umas. É simples, mas ajuda, resolve. Ele vai a um riacho. E a Bíblia diz que ele toma cinco pedras daquele riacho. E um cajado na mão. Com aquelas cinco pedras. Aquele um cajado. Ele vai na direção de Golias. Golias olha pra aquela situação. Vê Davi com pedras e com cajado. E começa a gritar. Você tá achando o quê? Você vai enfrentar um cão morto? Pedras, cajado. Você tá louco? Não vai dar nem pro começo. E Davi então responde. Aquele homem da seguinte maneira. Essa é a fala que eu quero que você tenha. Davi porém respondeu ao Felisteu no verso 45. Você vem contra mim com a espada e com lança, com dardos. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. O Deus de Israel. A quem você desafiou. Porque aquele que me desafia, desafia também o meu Deus. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Olha a convicção. Eu o matarei, cortarei sua cabeça. Essa parte você tira, tá? Nós estamos no Novo Testamento. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves dos céus. Enfim, Novo Testamento, como eu disse. Todos os que estão aqui, grava essa. Saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Em outras palavras, quando Deus quer intervir na nossa vida. Ele não usa os meios que todos os outros se utilizam. Ele usa o improvável, Ele usa o impensável. E quando Ele chega para bater os meus gigantes. Ah, quando Ele vem, Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Enquanto o louvor retorna, eu quero encerrar. Fazendo uma pergunta a você. Davi, ele toma as pedras que ele tinha. E o texto bíblico fala que ele coloca uma das pedras na sua funda. E arremessa contra o gigante. Quando eu era criança, minha mãe cantava uma música para mim. Sobre Davi. Ela dizia. Davi pegou uma pedrinha, jogou na funda e logo atirou. E o gigante filisteu por terra. Pá! Caiu. Uma pedra. O gigante caiu. Quantas pedras mesmo Davi havia pego no riacho? Quantas ele usou? Não, calma aí. Quantas pedras ele pegou no riacho? Quantas ele usou? Com quantas ele derrubou o gigante? Isso significa que o seu gigante parece mais forte até o momento que você o enfrenta. Quando você o enfrenta, o que você pensava que ia usar, você nem usa tudo. Você pensava que precisava de cinco pedras. Quando você se coloca diante dele, você vê que uma só resolve. É por isso que eu digo a você. Tira as suas pedras do bolso. E no nome de Jesus, parte para cima desse gigante. Esse gigante deve cair no nome de Jesus. Talvez você diga, João, como assim? Como assim, João? Pedras. Tirar do bolso? É. Tire do bolso. Essas armas incomuns. Segundo a Coríntios capítulo 10, verso 3 a 5, diz que as nossas armas, elas não são naturais. Elas não são dessa ordem. Elas são espirituais. Elas são poderosas em Deus. Para destruir fortalezas, sofismas. Paulo está dizendo, as nossas armas não são comuns. As cinco pedras que você tem no seu bolso. A oração, o jejum, a palavra. As pedras que você tem com você. Quem sabe você está subestimando as armas que você tem à sua disposição. Mas como assim? Eu só vou orar, por favor. Nunca mais na sua vida diga, só vou orar. Essa é a frase mais incoerente da vida de um cristão. É um cristão que nunca entendeu o que é oração. Porque oração nunca é só. Nunca. Ai, eu só vou pedir a Deus. Não faz isso. Oração nunca é só. As armas espirituais nunca é pouco. Nunca é só. É muito. É na verdade bem mais do que você precisa. Bem mais. Tira do bolso. Mas enquanto você fica apenas observando o seu gigante. Como as pedras no bolso. Ah, meu Deus. Quantos aqui nesse lugar estão acuados. Estão, estão sim. Lançados no canto. O gigante da ansiedade. O gigante, o gigante do medo. O gigante da aflição. O gigante do vício. O gigante da compulsão. O gigante da frieza espiritual. Está bem diante de você. Lançando palavras contra você. E você o observando. Sai disso. Dessa passividade. Está na tua mão. Está no teu bolso. Está com você. Já está com você. Arremesse. Arremesse. E você verá. Que esse gigante é menor do que você pensa. E mais fraco do que você achava. Eu encerro essa mensagem. Dizendo a você uma coisa. Davi. E essa história. É linda. Fala sobre um homem. Que chegou para o seu rei. O seu senhor. Saúl. E disse. Meu senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Para enfrentar o inimigo. Que ninguém pode. E consegue enfrentar. Para vencer a batalha. Que ninguém pode vencer. Eu farei isso. E eu farei para libertar o teu povo. Ela fala sobre uma história muito maior. Sobre uma que aparecerá milênios depois. Quando Jesus na cruz do Calvário. Diz para o seu pai. Pai. Eis-me aqui. Para enfrentar o inimigo. Que eles não podem. O pecado. O mal. As trevas. E a morte. Eis-me aqui. Para vencer a batalha. Que eles não podem vencer. Eu vou lutar. E eu vou vencer. Para fazer o teu povo livre. Jesus é o verdadeiro Davi. Jesus é o verdadeiro Davi. Que entrou em cena. Há dois mil anos atrás. Que não fugiu do Golias. Antes. Se abraçou com esse Golias. Na cruz. E passou três dias. Com esse Golias ali. Enrolado na morte. Mas ao terceiro dia. A pedra. Rolou. O sepulcro. Se abriu. E aquele que estava morto. Ressuscitou. Para dizer. Eu venci. Eu venci. Eu venci. Eu venci esses gigantes. E eu já abri o caminho. Para que você. Povo de Deus. Também ande nessa mesma vitória. Eu não sei o nome do seu Golias. Eu sei. Que Jesus. Já pôs ele por terra na cruz. E nessa noite. O Senhor te convoca. A se apropriar. Da conquista do Calvário. E a dizer. Deus sabe de uma coisa. Chega. Chega. Ponto final. Chega. Não dá mais para mim. Para ficar. Aqui ó. Ouvindo os gritos do Golias. Golias. Acabou. Não tem mais para você. Não dá mais. Nem um dia mais. O meu Jesus. Te venceu na cruz. E se eu estou nele. Eu vencerei também. Portanto. Não no meu nome. Mas em nome de Jesus. De Nazaré. Para que todos saibam. Que não é nem por espada. Nem por lança. Mas é o Senhor dos exércitos. Quem faz isso. Eu vou contra você. Gigante. Você deve cair. Você deve cair. Eu quero te convidar. A ficar em pé no seu lugar. Sem se distrair com a pessoa da direita ou da esquerda. Se as gigantes a caírem na sua vida. Eu te convido a levantar a sua mão mais alto que você puder. Pai no nome de Jesus. Nós oramos agora. Meu Deus. Os Golias estão gritando no coração do teu povo. Palavras de medo. Gritando no coração do teu povo. Palavras de limitação. Mas em o nome de Jesus. Nessa noite. Nós nos erguemos. Com a mesma convicção de Davi. Sabendo que o Senhor não nos deu espírito de medo. Mas segundo a carta de Paulo Timóteo. Ele nos deu um espírito. De ousadia. E é no Espírito de Deus. Que nós vamos contra. Esse gigante. Em o nome de Jesus. Deus. Nós te agradecemos Jesus. Porque o Senhor já disse. Está consumado. Está consumado. Nós olhamos nessa noite. Para Jesus Cristo. Nosso Deus. E o nosso Salvador. E dizemos gigantes. Esse é o seu fim. Esse é o seu fim. Nós olhamos para ti Jesus. Levanta a tua voz igreja. Vamos dizer isso. De graça em graça. Eu sou livre. Ao olhar. Para Jesus eu tenho vida. Para sempre eu adorei. De graça. Eu sou livre. Olha para Jesus eu tenho vida. Para sempre eu o adorei. De graça em graça. Ao olhar para a cruz. Eu sou livre. Olha para Jesus eu tenho vida. Para sempre. Eu o adorei. De graça em graça. De graça em graça.